Bom pessoal, de volta com mais pescaria para você, só que dessa vez é uma pescaria diferente, pescaria de imagens. Lá no Rio Xingu eu conheci dois personagens maravilhosos, dois pescadores profissionais que pescam a raia. É isso mesmo, a raia para vender para aquários, a raia que é vendida lá para o lado do Japão, para fora do Brasil. Gente, vocês não vão acreditar, existe a raia que custa até 5 mil reais para o pessoal colocar no aquário. É uma modalidade que eu não conhecia e eu quero mostrar isso para você agora. Vamos lá para o Rio Xingu, vamos pescaria de arraia para você. Pessoal, encontramos com um pescador aqui do Xingu, o nome dele é Sérgio. Ele pesca capturando arraias. Igualzinho o Chico que está nos acompanhando, ele também faz esse trabalho. capturar arraias. Então é o seguinte, ele pegou duas arraias, mas só que elas estavam mortas, morreu. Falei, vamos lá mostrar essa arraia para mim, porque ela é difícil de pegar. Uma arraia meio difícil de se capturar, eles armam cordas, tipo espinhel, e peçam a noite toda atrás desse animal, dessa arraia. Então nós estamos indo até o acampamento dele para mim ver e mostrar para você como é que é essa arraia. Vamos lá, vamos chegar lá com ele. Aqui eles utilizam canoa de madeira com um motorzinho chamado rabeta. Esse é o meio de transporte aqui mais econômico e mais fácil para os ribeirinhos aqui da região do Rio Xingu. Eles descem de São Félix do Xingu até aqui nessa região, aproximadamente 11 horas, rio acima. Vamos chegar lá. Segura aí, Sérgio. Vamos lá. Aí. Achei. Achei. Pessoal, tem que ter muita coragem e experiência para pegar um bicho desse, viu? É a primeira vez que eu estou vendo isso na minha vida. Alguém manusear a arraia com a mão. Viva! É a primeira vez que eu estou vendo isso. Nossa, bonita demais. É essa aí. É mesmo? Mas todas elas são pintadas assim? Várias cores. E o pessoal pega para vender? Para vender. Essa daí, quando a gente chega lá, está lá para uns dois, três mil. Dois, três mil reais uma bichinha dessa? Essa daí é duzentos reais. Duzentos reais que eles pagam para você, que captura. Aí quando chega lá, vende a três mil reais. Cuidado com a perna aí, Chica. Olha o bicho dele, cai alguém ali. Cuidado lá. Caiu um esporão. Cuidado com a perna aí, Chica. Ah, garoto. Bom pessoal, olha aqui. Pela primeira vez na vida que estou vendo alguém manusear uma raia. com a mão. É toda porosa, né Chico? Enfim, olha aqui. Isso aí é macho. Deixa eu ver. Isso aí é macho, isso aí é macho. Como é que você sabe que ele é macho? É um ouro. É um ouro. Não parta aí até o ouro. Isso aqui, pessoal, olha. É dois caninhos que eles colocam no ferrão dela. Para evitar ferrado, olha. Está vendo? Vira, ela erga, ela enxica. Vamos ver. Cadê? Não, essa aqui é fêmea. É fêmea. É macho. Cadê? Aqui, olha. Aqui, olha. Esse é o ovinho dele aqui, olha. Rapaz, tem dois ovinhos aqui. É, tem dois grandão assim, olha. É pequenininho, tá vendo? Então uma arraia como essa é vendida no mercado que vocês capturam a 200 reais. Essa aí vale 100 reais, conforme você tem 100 reais. 100 reais. É, 100 reais. Pode soltar. Agora a fêmea chega até a 600 reais. 600 reais uma fêmea? Essa fêmea é bonita, né? Tem dentro dela aqui. Lá tem outra, tá vendo? Debaixo da pedra, pessoal, olha. Tem duas. Então esse é o trabalho do Chico e do Sérgio. Eles capturam durante a noite essas arraias, né? Guardam elas aqui. Depois levam, transportam pra cidade. Uma arraia dessas, então, que vocês capturam aqui no Rio Xingu. O que menos ganha são vocês, então. O que menos ganha, olha. O que mais trabalha. O que mais trabalha é o que menos ganha. O que menos ganha. É. Uma arraia dessas quando chega lá no Japão, chega pra faixa de... Porque uma vez eu vi essas pessoas que compram da gente. Não fala que é o preço que paga, né? Eu vi um camarada pagar 600 reais com 15 minutos e já vendeu 1.100 para Belém. É de Belém que transporta pra fora. Onde é que o preço não vai ficar isso? Chegar no Japão chega a 5.000 reais. Eu acho que faço um cálculo assim. Porque assim que eu vi, o rapaz entregou as arraias e pagou a 600 reais. Pra vocês? Sim, porco, amigo da gente que pescava. Certo. E aí no mesmo com 15 minutos que tinha entregado já vendeu a 1.100. 1.100. Só pegou, hein? Não, a 1.200. Ganhou 100%. 100%. Só repassou. Só repassou. E aí quando chega lá pra fora, que o preço não fica o bicho, deve ser aqui. E quando chega lá fora? Isso é verdade. Deve chegar uns 5.000 reais, né? Isso é fácil, né? Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho. Bom, pessoal, é mais uma matéria que a gente vem buscar informações pra você de casa. Eu não conhecia esse trabalho de capturar arraia. Primeira vez que eu tô vendo isso. E aí tem delas bonitas. Tem, né? Tem, tem. Muitas cores. Muitas cores. Tem uma tal de ovelha negra, pata de onça. Pata de onça. Tem vários tipos. E qual que é a mais cara? A mais cara que tem é a tal de urbina, mas isso aqui é a mesma coisa do caveado, que eu só vejo falado, né? É, né? Uma tal de urbina. Diz que é muito bonita pra você ver a arquivo dela todinha. Branca, transparente então seria? Transparente. Ela é transparente. Ah, entendi. Aqui tem vários tipos, né? Então tá bom, você serve? Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado pela sua atenção. E vamos continuar a nossa pescaria.